E aí, pessoal, olha, eu vou começar novamente, vou começar novamente, isso é o que a gente mais faz na vida, começar novamente, a gente começa, para, começa, para, até que a gente se acostuma e vai que vai fazendo, pois é, eu quero começar com posts, com conteúdo, respondendo a perguntas que me são feitas nas mídias, tá? Então, se você entrou em contato comigo e perguntou alguma coisa, em qualquer feed mesmo, qualquer, enfim, qualquer mídia social minha, eu quero responder para você. Pode demorar um pouco, tá, gente? Mas eu respondo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero responder é uma questão aqui do Severino Cordeiro, que foi há muito tempo atrás, ele falou assim, Já que não tem como bloquear um áudio entregue ao cliente, como posso negociar se o cliente quer usar minha voz com esse áudio por tempo indeterminado? Olha, Severino, a voz é um bem inalienável, quer dizer, ela é sua, ela é propriedade sua, faz parte do seu corpo. Isso te dá o direito de clamar pela autoria daquele fonograma. Aí, o fonograma, ele é cedido por uso conforme você determina, porque você é o dono da voz. Então, você que tem que determinar se você quer ou não ceder por tempo indeterminado. Se o cliente pede e você não quer ceder, você tem que chegar num acordo de valor e de prazo. Cede por mais tempo, cobra mais caro, cobra pela sessão. Ou então, pergunta para ele qual a necessidade, porque hoje em dia as coisas são tão, perdem a validade tão rapidamente, porque às vezes o cliente pede por sessão por tempo indeterminado, mas quanto tempo tem de uso, de durabilidade real, aquele áudio que você está gravando? Principalmente num mundo em que o dia seguinte, tudo mudou. Hoje a gente percebe como o mundo está rápido, mais rápido ainda e mais instável. Então, tudo pode mudar de uma hora para a outra. Então, é chegar nesse acordo, é dizer qual realmente a sua necessidade, é conversar com o cliente e se posicionar. E estar disposto a dizer não e perder um job, né? Então, o custo de um posicionamento correto pode ser você perder um trabalho, abrir mão de um trabalho. É bom a gente ter consciência, é sadio a gente ter uma consciência de que nada vem sozinho. Um ganho não vem sozinho, não vem sem uma perda. Você deixa alguma coisa para trás para ganhar alguma coisa. E uma perda não vem sem um ganho. Então, se você se posiciona e perde o job, tá, você está perdendo aquele job. Mas você está ganhando, sabe o quê? Em posicionamento, em se colocar, em dizer para você qual o valor real que você tem. E não só para você, para o mercado. Porque toda a ação nossa tem uma reação na comunidade, no meio em que a gente vive, que a gente atua. Tanto pessoalmente e principalmente profissionalmente. Então, quando a gente cede, porque a gente não tem coragem de abrir mão daquele cachê, daquela oportunidade, a gente está criando um parâmetro no mercado. Toda vez que a gente cede por uma regra, por alguma coisa que a gente sabe que não está certo, não está certo para nós, para o nosso posicionamento, a gente além de estar ferindo um princípio nosso, dizendo para a gente que aquilo que a gente pensa da gente mesmo não vale nada, que o que vale é a grana. Então, vale a pena, pelo menos uma vez, você dizer para o dinheiro quem é dono de quem. Já tem uma música assim que eu não me lembro da letra exatamente. Mas, além disso, você está dizendo para o mercado. São parâmetros que a gente vai criando no mercado. E quem vem, até você mesmo, sofre as consequências desse ato, desse parâmetro criado por você. Hoje a gente tem uma consciência muito mais forte das nossas ações, do impacto do indivíduo no todo, em função da pandemia, não é verdade? Por causa do uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento. A gente sabe que a gente está protegendo não só a gente, mas o outro, né? Aquele que é mais suscetível a pegar. Você não quer ser responsável por uma pandemia grande, pela morte de alguém, pelo falecimento da sua avó ou da avó de alguém, enfim, de alguma pessoa mais vulnerável. Então, a gente tem essa consciência hoje em função dessa pandemia. Isso foi um ganho dessa pandemia. Existem várias perdas, mas existem vários ganhos. Nunca uma coisa está andando sozinha. É sempre as duas coisas andando juntas, né? O preto e o branco, o eu gosto ou não gosto, né? O escuro e o claro e a perdas e ganhos. Então, você tem que escolher. A vida é feita de escolhas, né? E essa é uma escolha que a gente tem que fazer. Esse posicionamento não é uma briga com o cliente. Não tem que ser um... É com você. Isso é com você. Você se posiciona para o cliente. E veja a necessidade. De repente, ele percebe que ele realmente não precisa daquilo por tempo indeterminado. O que não vai fazer diferença para ele. Não é verdade? É isso. Então, pode mandar a sua pergunta para mim. Por onde você estiver assistindo esse vídeo, manda a sua pergunta para mim que eu quero responder. Tá bom? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!